Esses caras matam DREF Esses caras matam DREF Esses caras matam DREF Ei! 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 1, 2, 3, 2, 1 Vai! Bota de facção tá chegando aqui Fazer o meu free Já vou trovando com o Fabão Que se intitula MC Ele tá loucão, não sei se é de vir de droga Sabe camarada que eu vou te dizer Mas eu vou fazer uma rima Que não se desrespeitou a você Calma que é doido, então cala essa boca Você tá de touca e eu sigo firmão Quem é você pra olhar pra minha cara E falar que nessa fita eu tô loucão Cê tá ligado a improvisação Cê tá ligado eu sigo bem ligeiro Se eu tomei um grau Eu tô bebão, então bebão como dinheiro Vão, 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 vão Sério que essa porra aqui é sua vida? Você sabe que agora eu vou te falar Como essa porra é sua vida Se em vez de focar na batalha você vai se embriagar Ae! Ô meu camarada Vou fazendo rima, agora caralho Eu vou te dizer, essa porra não é só rimar Ae! Ô cê é povinho, sai fora Tá ligado que aqui não desembola Tá ligado? Porque hora de beber é de noite Então sei que a hora é agora Cê tá ligado que aqui não morre Cê ainda tá ligado ou quem não é correria Cê tá pousando pra caralho Cê não viu o favela meu corre de dia Eu também fiz o meu corre de dia Cara panelando pra você E vou falar que cê não é parte de faria Mas cê vai entender agora meu camarada Bora meu moleque e você se complica E o movimento que cê tá criminalizando É que tem uma mulher de pai de família Fala que tá panelando pra mim Cê tá ligado? O Netafo tá no e o Burlui Os caras não cuidam pra você Se você só manda rimar ruim Porra! Então vai se fuder Cê tá ligado, eu sei que essas ideias Rezinha central é o que te passa mal Quer rimar bem? Então anima a plateia Anima a plateia, você sabe camarada que agora A rima chega aqui e te extravasa Se anima a plateia, elas vacamente vazia Eu rimo pra poder elas educá-la E a Bituca até me queimou E eu vou mostrando o que eu contou E esse cara é mó remelão Aê Bituca te queimou Você já tá ligado, minha rima não é chuca Eu vou sacar aqui do cigarrão E eu vou fumar ele até a Bituca Calma, já sabe até como é que é Eu já vou chegando no seu sentivo Porque aqui eu dou adesivo E lá na quebrada eu só dou o livro Aê, barulho pra batalha Aê, de quem começou pra quem terminou Barulho passou, Zarelli Ele, irmão, tá certo? Aê, diferentemente Fabão Certo, Fabão 1 a 0 Aê, tão demorou Cê acha que você é brabo Então nessa eu já destravo E nessa eu vou seguindo no beat Calminho Eu sigo de fininho, tá ligado Aqui nós desembola Me chamem de morte Com a minha força, o Fabão te decola Cê é morte, você não tem clemência Se você é a morte, eu sou o olhar da penitência Mas eu faço rima que é boa itinerária E se o assunto é penitência, eu tiro penitenciária Penitenciária, eu sigo aqui, nós tá além Não é da penitência, só pra quem deve tem Já tá ligado aqui, nós vai além Com essa sua cara, cê não tirou cadeia, só tirou febem Eu não tirei cadeia, camarada Eu tirei os paradis pra essa caminhada Mas vocês sabem tudo, que aqui cê tá mostrando Quem deve temer seu caro, acabou, foi gaguejando Ei, então você não conhece o Fabão Eu sou uma gago rapper dessa função Sabe, até como é que eu sigo E eu sigo só de fininho Você foi bater bem, tomada noninho Eu não fui bater bem Ele acha que os cara que tá lá foi fazer o bem Mas eu não vou julgar Cê sabe, eu vou dizer que muitos que foi traficar Não tinha nem o que comer Ei, não tinha nem o que comer Mas cê tá ligado na rima, não desanda Eu olhei pra sua cara Você deve ser o time Chama-os, come a vanda Da hora a fideologia Cê não falou de visão, olha isso a hipocrisia É Fabão, ele é mó gagão O Fabão não é nada se não tiver gastação Fala, não tinha gastação Revala, tô só mó bagão Só toma a boca, não tem uma improvisação Sabe, 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 como é que é Tá ligado, cê aqui não pega nada Mas o Fabão sempre chega muito bem Mandando a improvisada Mandando a improvisada, mas não manda nada Você sabe tudo isso que é o improviso Já que você manda muito, fala É um papo e balquígrafo Não fala Banho Tá ligado Vai se fuder Aí fica pensando como vai estar a sílaba Pra fazer real Barulho pra matar Vamos lá Cê vai morrer Vai morrer Aí, aí Aham Demorou Demorou Assim, 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 ó Uns nascem pra conta história e outros nascem pra fazer Você vai morrer ou vai matar Você vai matar ou vai morrer Pra você ter sua história só depende de você Você vai morrer ou vai matar Você vai morrer ou vai morrer Você vai morrer ou vai morrer O que é assim? Imagem três, dois, um Eu demoro, de talidade nessa pinta Eu vou chegando, ainda vou chegando Na rima aqui é zica Mas eu acho que eu vou botar o pé na sua cara Eu precisar de um trepedista Mas sabe até como é que é E eu não vou chegando Na rima nós deliros Queira tá ligado, eu mandei só uma, já que não é duas, vou acertar ele até com um papo em gato Eu achei que o Fabão era bom, achava que ele mandava o flow e tinha dicção Mas você sabe né camarada que eu vou dizer, e ele veio com esses papos que é clichê Veio falar até o trocadilho, veio falar o troca língua, você sabe que agora eu vou te dizer Eu achei que eu ia rimar com o MC, mas no final é só Tom Beats que eu ganho de você Aê, se você está ligado, aqui nós é o greto, você já está ligado, não é rimar porque nós é preto Mas você está ligado que até o pé é do, o Pedro é preto, mas do Fabão não, sigo na sessão, tá ligado? Eu já vou seguindo aqui na disciplina, porque nós é greto, nós é o greto, tá ligado, não é preto O meu, seu pé só é preto na parte de cima Mentira, não minta, seu pé não é preto, é cinza, aê Sem maldade eu vou fazendo rima agora, e você sabe que você nunca revicora Porque o meu mano, você não manja na levada E nós está de meiotão porque nós já passamos nela cinza da quebrada Aê, fala que o pé é cinza, demorou, nessa pista eu já vou chegando Você já está ligado que não pega nada É porque você não me viu no parco olímpico, o pé está cinza Porque eu peguei uma lotada, porra Então vai entender, você já está ligado, a minha rima não é plena Já que é doido, eu sigo e não deixo pra depois E ó, que essa lotada estava cheia de minha chilena Nossa, é dois versos Olha esse cara aí, tá no hipocrisia Camarada, aprende a contar os versos Foi solta dois versos, acabou falando uma bíblia Aê Pode ir pá E um só, mas eu vou lembrar Cê é gago, pode ir pá, o senhor é meu pastor E de que só vai te faltar De que só vai te faltar Mas cê tá ligado, eu vou chegando sempre aqui, improvisando Tá ligado sempre pra mandar Mas cê tá ligado, eu sei até como é que é E hoje eu vou seguindo Nessa pista que aí tem média Mas você falou de bíblia Mas o seu livro é a última pedra Pode ir pá É a última pedra que você veio lembrar E você incentiva os menores a fumar E muitas pedras que os outros atacam que vai te julgar Barulho pra batalha De quem começou pra quem terminou Barulho pra quem começou Barulho pro meu parceiro Fabão Diferentemente Barulho pro meu mano Tozarelli Barulho pro meu parceiro Fabão Que ribombude